Quer dar um sermão para a galera que usa drogas? Não, um sermão para a galera que usa drogas? Porra, mano, não usem drogas, galera, certo? Mano, tente viver da melhor forma possível, do jeito que vocês se sintam melhor. É isso. Essa é a meta. Arte e vida. Vamos usar droga, então? Então vamos. Existe peido pesado? Peido pesado? Peido pesado? Não. Então eu me caguei. Você conhece algum bar dessa região que tenha música agora, nesse horário? Conheço. Vamos para lá? Tem um ali, ó. Caso você não tenha contada, pode. Qual que é o conceito do seu look? Querida, cuida do seu que eu cuido do meu. Nossa. Nossa, mas com essa grosseria você não vai conseguir nada aqui nesse grupo. Com essa grosseria não vai conseguir nada. Amiga, cuida do seu que eu cuido do que morde? É. Parece que vai me morder. Vai, não vai, não. Posso passar a mão? Essa mão é tão linda. Pode. Eu sou o Thiago Centei e hoje foi o dia de encontrar alguns fãs. Quer que eu tô gravando aqui? Esqueci a minha... Ah, eu lembrei. E aí, pai, como é que você tá, cachorro? Patinha, 20 reais do Pix. 10 reais parcelado. Pela cara do birimbau, esse cu levou pau. Tamo aqui, Storquino, agora o seguidor que tá tirando foto. Aí, ó. Vai tirando foto e vai mandando, hein? Genteira aí. Não? Não vai tirar foto, hein? Oi? Tira uma foto. Ah! Tira uma foto. Vamos. Não, é nó. Meu Deus. Ah, tá bom. Beleza. Essa foi diferente, essa daí. É seu aniversário. É seu aniversário? É. Parabéns pra você. É pica, pica. Paulinho, seu seu fã. Paulinho, Paulo. Paulo. Eu vim da Bahia, Paulo, pra te ver. O Kral que tá aqui tirando foto. Ele é um cara bem convidado pela minha. Esse aqui é o Amaury Jr, esse cara. Vai, vai aí por aqui, Patricia. Vai. Esse não é o Amaury Jr, né? Tudo bem, Cris? Você tá bem? Você quer uma água? Quer um café? Fica à vontade, viu? Você tá em casa. Você aceita um pouquinho, Kral? Obrigado, irmão. Não? Obrigado. Não? Aceita também, nada? Você vai tomar todo o café? Se você não for, você pode me dar. Quer? Quero. Peguei. Não, tô... Ficou ser anjido. Vai que ele é o dono do bagulho. Fala, cara. Ah, tu trabalhando aqui, fazendo um biquinho hoje aqui na Puxo? Hã? Dá uma vaca? Não. Hã? Hã? Ficou lactose, velho. Eu sou alérgico. Tem que pensar rápido para falar que ela fica. Colô, não sei lá, desculpa. Hilda com H. Hilda. Meu nome é Thiago sem T. Por quê? Sem T, Hilda? Não, Thiago sem T. Sem T. Ah, Thiago. Sem T. Sem o T. Grilão tá pagando. Baleia tá pagando. Essa nave aqui pode ser sua, tá? Tem que mandar para seis amigos, sete primos, quatro sobrinhos. E comenta helicóptero aí sem ser interrompido, hein? Detalhe, hein? Leva até a sua casa. Quantos? Seis centavos? Seis centavos é o número, hein? Take me, George. Eu quero ver se você vai passar no Muriço Teste. Eu sou o Thiago sem T. E hoje eu tô no Muriço Teste. O que o homem precisa ter para conquistar esse... Esse tipo de mulher aqui? 1,80. Você baixa? 1,80 milhões na conta. Fizeram faculdade? Claro. Do quê? Arquitetura. Então monta uma casa pra gente aqui. Olha aí, a galera da Maçã Maromba. Fala uma frase motivacional pra alguém. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então faça. Não entendi nada. Tom, Rô, tem como você me prestar uma grana pra mim depois? É, o que você tá achando da fé? Gostou? Gostei. Não, que vale. Eu queria que você fosse o pai dos meus filhos. Quem é você, amigo? Pedro. Pedro o quê? Sampaio. E aí, tá curtindo bem? Muito bem. Quanto de zero a dez? Dez. Podia falar cinco. Porque ele tá faltando troca. Já ponte comigo, pai. É dez reais aí pra não perder o costume. Nunca! Piado! Tá escondendo da mãe. Tudo bem, pessoal? Amigo, agora não, agora não, amigo. Agora não, agora não. Brigou com a namorada. Brigou, agora não. Por favor, é sério. A galera acabou sendo inconveniente com a gente aqui. Ah! Ah! Que isso, cara? O senhor acha que essa festa aqui vai ter roubo ou não vai ter hoje? Vai ter bastante gente roubada. Eu já fui e eu já roubei também. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. E essa pistola que o senhor tem aqui? Eu já vou perguntar uma coisa pro senhor.